Imagina o treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo, estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais que eu vou te ajudar como começar o marketing digital. É o seguinte, gente, é o seguinte, né, o pessoal, chega janeiro ali, o pessoal começa a apontar todo mundo da internet que foi chamado do BBB, né, e o meu nome foi um nome muito falado. Ela se fez uma cirurgia, amiga. Ela se fez uma cirurgia e tudo mais. Mas o do Tubarão também foi um nome de falado. Eu tava real achando que você ia, amiga. Escoizaram, né, o nome ali. Chamaram? Não. Não? Não teve convite oficial. Uhum. Teve uma sondagem ali. Mas de toda maneira, gente, eu não tenho cabeça pra esse treino, não. Não tem, não. Por quê? Você acha que, tipo, você ficaria louco? Você queria ir, né? Não queria? Fazenda você já foi chamada? Hã? Fazenda você já foi chamada? Fazenda eu fui chamada, eu recusei. Aí você recusou? Recusei. Entendi, entendi, entendi. Porque Fazenda tem muita cara, né, por ele ser agropecuário e tal. Mas aqui, deixa eu te falar. Você não tem cabeça pra isso? Você fala que você ia pirar? É, ué, eu piro demais. Tipo assim, eu sempre falo pro meu seguidor, gente, story, tem 15 segundos só. A gente não tá feliz 24 horas por dia. E o BBB é um trem ali que, pá, e a casa já é colorida pra você já ficar doido. Entendeu? Vem, aquela sala, aquela sala, deixa qualquer um balão no quarto, véi. Não, e a zona, véi, a zona que fica o quarto é roupa pra todo lado, eu ficarei louco ali também. Eu gosto de fazer minhas meditações, meus treinos, eu preciso ficar sozinho. Às vezes eu falo, meus segredores, gente, tô indo sumir aqui, que eu vou dar uma respirada. Aí eu vou lá, literalmente assim, eu fico no meio do mato, na roça, respiro, dou minhas acalmadas. E o único que é treino, eu ia surtar, gente. E eu falo tanto de saúde mental no meu, porque eu tenho até hoje síndrome do pânico violento, violento. E eu, tipo assim, hoje, graças a Deus, eu até comentei no meu story faz uma semana, faz mais de dois meses que eu não sinto a síndrome do pânico. Eu achei muito bom, isso é um recorde pra mim. Mais de quanto? Mais de dois meses. Eu senti, tipo, eu já fiquei um ano preso dentro de casa, por isso que eu comecei a gravar vídeo. Aí depois ele vinha, tipo, 15 em 15 dias, e a gente ficava mal. Eu tô muito bem, eu tô muito bem. E um trem que eu prometi pra mim. No dia que eu saí disso, eu vou tentar ajudar o mais de pessoas que eu conseguir. Eu chorava em posição fetal no banheiro. É um trem que eu não desejo pro meu pior inimigo. E eu falo abertamente isso no Instagram, de saúde mental. Então, acho que seria hipocrisia da minha parte, se eu fosse também, tanto fazendo como eu recusei, e eu fui sondado. Se eu fosse, porque eu sei que eu não tenho saúde mental pra ir nisso. E se eu fosse, eu ia me sentir, tipo, porra, eu falo em um trem, eu falo, tipo assim, faz meditação, vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, cuida da saúde mental. E eu sei que é um trem que vai me fazer muito mal pra saúde mental minha. Aí eu falei, não tem como eu ir. Mas você ainda toma medicamento, amigo? Toma, eu sou muito ansioso. Ah, tá. Eu também sou bem ansiosa. Eu não paro de mexer aqui, ué. Vocês podem ver. Eu sou muito, muito, muito. Mas você descobriu essa crise do pânico quando? Desde criança. É? Eu só não sabia dar nome. Eu fui saber o nome dela em 2017. Que aí você foi no médico? É. Mas aí você sempre teve, tipo, isso? Esse sentimento? Desde criancinha. Ninguém aqui tem, não graças a Deus, né? Não, eu não tenho. Porque é muita gente que tem isso. É? Muita gente. Eu conheço. E ninguém fala. Porque é muito difícil. Ninguém entende. Foi muito difícil a minha família entender isso. E por que também que ela tem? Vem do nada? Ou é uma... Do nada. Eu lembro uma resenha lá em casa. Você lembra que eu falei assim, velho? Tô chamando a galera do Rangel e tal. E você falou, gente, eu tô indo embora. Eu não vou criticar, não. Foi. Vai atacar. Foi. É verdade. Ou seja, você sabia que ia vir? Sabia, sabia. Eu sinto o pré-pânico ali. E quando eu sinto isso... Ah, tá. Você não sabe que ela... Tipo assim... Você sabe... Você sentiu antes? Às vezes vem do nada. Tu... Eu tô aqui... Vem, tá. Mas às vezes vem um pré-pânico ali que eu sinto que eu vou sentir mal. Tipo, não tô bem. Tudo fica esquisito. Começa a ficar com medo de tudo. Graças a Deus, hoje eu sei controlar muito. Porque antes eu não saia de casa. Aí tava na festa na casa da Camila. Comecei a sentir mal. Tava cheio de gente lá. Tava doidinho pra ficar lá. Comecei a sentir mal. Falei, Camila, infelizmente, velho, eu vou embora. Não tô sentindo bem. E fui de boa, sem me culpar. Porque antigamente eu me culpava muito. Tipo assim, não, eu quero tá lá. Mas primeiro aqui, né? Cabecei. Aí isso. Primeiro tá bem com a gente mesmo. Não. Não, então você já... Você já tem conhecimento total hoje. Não, total. É uma palavra muito forte, né? Mas aí você ensina tudo que você sabe. Você passa isso pras pessoas nas suas redes. Eu não passo, porque não... Tipo assim, eu tenho sintomas que uma pessoa... Pode não ter. Pode não ter ou pode ter a mais. Entendi. Então eu sempre falo, gente, isso funciona comigo. Eu não sou profissional de saúde. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo. Mas você faz? Óbvio que eu faço. E eu falo abertamente, porque tem gente... Ah, não vou fazer não, é trem de doido.